Estou aqui na casa da Dona Saloni, como eu disse antes, ela é imigrante italiano. Então eu estou filmando aqui a casa dela. Essa aqui é uma outra, olha o teto. É uma casa muito bem cuidada, muito bonita. Nós podia ter, vendermos uns 10 quilos de linguiça. Aí, ó. Que tu leva na mão, né? Sim. Isso aqui é linguiça, se chama de linguiça isso aqui. Eu digo colômica de pouco. Ah, tá. E ele sempre fica aqui, assim? Não, a hora que está mais sequinho, que nós deixamos para que estivesse um pouco em cima no fogão, para secar, para estar no forão. Ah, tá. A senhora vende o quê? A peça por quanto? Nós vendemos o quilo pelo quilo. O quilo, ah, tá. Eu venho, eu fazia mesmo, mas eles me ofereceram o quarenta. Sim. Olha aqui o forno dela. Posso abrir o forno aqui? Pode. Esse aqui, esse forno aqui, que ela assa pão. Assa tudo que ela quiser, né? Olha que maravilha de forno. Interessante aqui. Tem a porta aqui de ferro. Muito interessante. Olha as lenhas, olha o tamaninho das lenhas. Até as lenhas delas são cortadas com capricho. Se você quiser fazer forno, se você quiser fazer forno, só bota fogo e queimem. Maravilha. Esse é o fogão dela. Olha que lindo. Muito lindo. Esse fogão aqui é ferro fundido. Olha que lindo. Olha que lindo. Essa é a dona Celoni. E assim. Finalização da casa dela aqui. Muito bonita. Vou aqui dar uma mostradinha aqui no quintal. Vamos mostrar. Não, tá lá de ontem. Ó, tá aqui é a orquinha. É, com a gente pronto, um pouco de forno. Pra que ver a minha hora. Vocês comem verdura? Sim. Mas quer um pouco? Eu quero. Então vamos lá buscar. Quanto mais que eu sou da cidade... Eu sou apaixonada com verdura. Tem gente que é apaixonada com carne. Eu é com verdura. Aqui, ó, o jardim dela. Olha que lindo. Ó. Muito lindo, né? Ela vai me levar lá na horta dela. Puxa. Peraí, peraí. Aqui. Tá errado. Tá errado. É a outra. Aí. Tá vendo essa mesa. Sim, porque nós três mesas pra quê? Nós estamos aqui na casa da dona... Celoni. Celoni. A senhora é descendente ou é imigrante? Só quer saber que assusta que tá só um porra lá. A senhora é descendente ou imigrante? A senhora é italiana ou filha? Italiana, italiana, italiana. Qual cidade... De onde? Linha 5. A senhora é italiana de onde? De qual cidade da Itália? Não, não. Da cidade da linha 5 mesmo, do riozinho. Ah, tá. A senhora é de origem italiana. Ok, ok. Moradora aqui também da linha 5. Sim. Aí, só pode acender essa luz aqui? Sim. Só pra me mostrar ali aquele detalhe. Olha só que casa linda que a gente tá vendo aqui. E a gente veio aqui essa manhã passear na casa dela. Mais uma moradora que a gente conheceu nesse lugar aqui. Olha, olha os detalhes. Coisa mais linda. As janelas, olha. Muito arrumadinha a casa dela. Coisa mais fofa. A única coisa que eu não gosto de fazer é faxinha. Oh, meu Deus. Tudo arrumadinho. Olha o piso da casa dela. O que a senhora passa nesse piso pra ficar bonita assim? Eu passei no aquele P.U. Como é que é? É o P.U. É? Gostei. Porque lá em casa é assim. Aí, como eu tô chegando agora. Então. Essa aqui é dona Celoni. Celoni, né? Falei certo. E depois nós vamos mostrar o restante da casa. Muito bonitinho aqui. O pessoal tá vendendo a mesa grande, então. Sim, porque nós pra quê? Nós temos aquela grandona ali quando vem gente. Sim. E daí quando nós sozinhos, nós mostramos aquela pequena lá. Tem aquela grandona aqui pra aqui. Quando nós recebemos caro que vem gente, nós comemos essa grandona aqui. Olha só como é aqui. Eu acho pra quê três mesas por dois meses. Ela mora aqui na linha 5. Mais uma moradora do Rio Grande do Sul. É o quintal da dona Celoni. O que é quintal? O terreno da dona Celoni. É o terreno. Aqui são quantos hectares? Quantos hectares só tem aqui? Seis. Seis, seis, seis e meio. Ah, é bem grande. Nós tinha dois, nós nos vendemos. Ah, tá. Olha o monte de galinha que ela tem. Que maravilha. Ali tem uns galos que nem 12, acho que é de dentro. Que lindo. Que lindo. Olha só. Olha o monte de galos. Olha o tamanho desses galos. Mas eles nem estão todos. Eles não estão lá debaixo. Olha que linda. Olha só. Que lindo. E eles não pulam não, esse certo? As turmas, nós só temos a perda da água. Ah, tá. Tem que ser assim, porque senão... Vamos ver se for. E na luz, pra ter mais de 40. Sim. Eita, coisa boa. Olha só. Grande, hein? Os bichos estão grandes. Tá lindos eles, olha. O que foi? Essa ali tá machucada. Nós botemos junto e eles quebraram... Ah, por isso que ela tá desse jeito. Oh, dó. Vamos lá na hora, então, avô. Tá. Ali, ó. Lá embaixo, ó. Tem uma roça de milho. Um bananal bem grande. Olha só. Olha que grandeza de lugar. Não tenho o que dizer. Olha só. Olha só. Olha lá embaixo, se você... Ver se eu consigo mostrar. Tem umas moradas lá longe. Olha só. É muito lindo isso aqui. Amei conhecer esse lugar. Ela tá ali, ó. Pegando as minhas verduras. Que ela me deu. Eu vou levar pra casa. Bom demais, né? Que aqui, assim, a gente passeia. E o povo ainda enche a mão da gente de coisas gostosas. Tem que ter cuidado pra pisar aqui. Arrancando aqui os nabos. É... Ai, que bonita ela, ó. Tá vendo? Tem saúde. Qual a idade da senhora, Delceloni? 68. Nossa. Aí, tá vendo? Com toda atividade aí. Toda, 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 fortuna. Graças a Deus. Mas quem trabalha na roça é assim. Tem saúde. Se trabalhasse na cidade, não teria a mesma saúde. Eu, 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 eu sou velha. Eu tenho 68 anos. Mas me pegar pra trabalhar, pra fazer, você pode trepar numa árvore. Eu trepo aí. Aí, tá vendo? Copa aí.